Você sabe fazer barulho? Beleza! Aí é brincadeira. Tem uma hora do silêncio, tem a hora do barulho. Quero ver quem sabe fazer barulho aqui, beleza? Vamos lá! Silêncio, o neném está dormindo. Silêncio, está na hora de rezar. Silêncio, estou na biblioteca. Viajando, sem sair do meu lugar. Silêncio, a cortina está se abrindo. Silêncio, o show já vai começar. Silêncio, tem alguém que está chorando. O silêncio, dá vontade de chorar. Mas quando a vida se torna brincadeira, a gente pode gritar. Fazer de conta que tem a vida inteira, pra ser feliz e gritar. Mas quando a vida se torna brincadeira, a gente pode gritar. Fazer de conta que tem a vida inteira, pra ser feliz e gritar. Silêncio, o neném está dormindo. Silêncio, silêncio, está na hora de rezar. Silêncio, estou na biblioteca. Viajando, sem sair do meu lugar. Silêncio, a cortina está se abrindo. Silêncio, o show já vai começar. Silêncio, tem alguém que está chorando. O silêncio, dá vontade de chorar. Mas quando a vida se torna brincadeira, a gente pode gritar. Fazer de conta que tem a vida inteira, pra ser feliz e gritar. Mas quando a vida se torna brincadeira, a gente pode gritar. A vida se torna brincadeira, a gente pode gritar.